Os criminosos assaltaram um supermercado em Pompéu, no centro-oeste do estado. As câmeras do circuito interno registraram o crime. Olha só, várias imagens. Dois bandidos encapuzados descem do carro e vão em direção ao supermercado. Pessoas que estão do lado de fora observam sem entender. Uma cliente chega de moto e entra no supermercado desconfiada. Pouco depois ela volta e vai embora. O rapaz que está em uma bicicleta também vai embora. O bandido, que está no carro com o rosto encoberto, aparece apontando para fora do veículo. Dentro do supermercado, um dos ladrões vai direto para o caixa e pega dinheiro. O outro bandido usa uma mochila, pula o balcão e revira as gavetas. Um dos clientes é rendido pelo criminoso que rouba o celular dele. Os ladrões juntam o material roubado. Antes de sair, um deles ainda agride o cliente do supermercado. Em seguida, os assaltantes fogem. De acordo com a polícia militar, dois suspeitos do crime foram presos em papagaios. No carro usado por eles, os militares encontraram 100 reais, um par de chinelos, um boné, munição, um tablete de maconha e doces. Bom, de novo, dá esse áudio aí, vai. E dá esse áudiozinho fechando da repórter, por favor. Coloca pra mim. Bom, de novo, o que foi aprendido, moça? O que foi aprendido? Mário Neves depois veio comigo. Né? Fica assim, tá? Ô, chefe, olha bem. Não é culpa dela, não. Só está relatando o que aconteceu. Vamos lá. O que você aprendeu mesmo? Munição, um tablete de maconha e doces. Por isso, por isso que o trem vicia, gente. Lá no Genópolis, a dona Mariazinha, a falecida dona Mariazinha, fazia um doce, é, doce ou travessoso. Isso é coisa americana, é, é isso que eu disse. A dona Mariazinha fazia um doce de leite com coco. E eu vou ser sincero pra você, eu rapava um tacho desse tamanho, eu ia falar rapar um tacho desse tamanho, porque eu era viciado, eu não sou ainda, no tal do doce de leite com coco. É, é um sorriso, já. Pra manter esse corpo maravilhoso que eu tenho, eu tive que parar de consumir esse trem. Mas não foi fácil, não. Ó, eu vou dizer pra você uma coisa. Eu não entendi nada dessa reportagem. Não é culpa da jornalista, não. É, eu não entendi nada, porque foi preso isso, isso e doces. Qual que era o tráfico, o objeto do ilícito do doce aí? Não sei. Qual que era o objeto do ilícito? Não sei. Tá bom, então. Vem comigo, Guilherme. Deixa eu buscar meu estado inteiro.